Olha, eu estava assistindo o Esporte Espetacular, em alguns programas da Globo que eu gosto de assistir, e o Esporte Espetacular, eu acompanho ele há muitos anos. Um tempo para cá, eu cansei de ficar perdendo meu tempo com programas de grandes horários, de tempos, eu faço um vídeo na internet, e se você tem a capacidade de ouvir até o final, porque eu abro assunto da coroxinha, faço comentário, entro em outro assunto, porque tem pessoa, tem que ter um dialeto, tem que ter um português, tem que ter uma visão, tem que ser uma pessoa muito capaz para entender o que eu estou querendo dizer, porque eu mudo de assuntos igual eu mudo de camisa. Eu assisti agora o jogo Brasil e Cazaquistão, é uma pena o Brasil não ter passado pela Argentina e ter levado tanto, quer dizer, dado uma bordoada na Argentina. Mas, gente, eu estava ouvindo falar do Zico e do Júnior, eu não estou com a camisa do São Paulo, nem do Atlético Goianiense, não, tá? Isso aqui é um time de varja de São Paulo, que eu, de vez em quando, ia ver, e eu sei lá, de eu ter ganhado essa camiseta, porque eu também tenho várias camisetas ali, que eu ganhei, e eu fui no time também, não ganhei, mas eu quero dizer que eu tenho a camisa do Flamengo e tenho a camisa do Vila. A camisa do Vila eu já perdi várias, não sei o que aconteceu, mas a última eu ganhei do Carlinhos Peixoto, um amigo de Goiânia, Vila Novense, igual eu, sofri doente, mas vira até morrer. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo, eu sou flamenguista também, não torço para nenhum time de São Paulo, até mesmo porque eu respeito aos times de São Paulo, e eu tenho meus filhos, os dois mais velhos são corintianos, e se tiver que torcer, se tiver com eles, eu sou corintiano, Corinthians e Vila, sou Vila, Corinthians e Flamengo, meus dois filhos do meu lado, e o jogo, eu vou torcer caladinho, mas é muito bom, time de 1982, vamos fazer a conta de 32 para 67, onde o Zico estava, o Zico e o Júnior em 67, com seus 14 anos, 14, 15 anos, e eu estava nascendo ali, e eu nasci com o dono de boleiro, jogava muito, mas eu não tive meu pai para estar do meu lado, e também eu jogava bem, jogava com um craque acima de mim, e fui delegado mesmo, pegava a bola e levava muita porrada, e parei de jogar a bola cedo, devido às condições que eu vivia, né? Sou muito grata ao senhor mineiro, um vilanovense doente, na época ele me viu jogando na pracinha do Colégio Coracoalina, onde eu esqueço o nome do grande amigo, pai da Leninha, da Vera, e ele me apresentou para o mineiro, e o mineiro tinha um bom relacionamento lá no Vila Nova, e eu fiz o teste no Vila Nova na época, e eu peguei um garoto que se tornou um grande ídolo do Vila Nova, e eu gostava de jogar de ponta direita, assim, pra avante, e ponta de lança e médio volante. E eu fui fazer o teste no Vila Nova, e o treinador, através desse amigo mineiro, e ele falou, olha, só tem uma chance aqui pra você treinar na Vila Nova aqui, e seguir carreira. Mas vai ser muito difícil, porque nós não temos uma grande estrutura de base. Na época eu era menino, não tinha empresário, não tinha pai, não tinha ninguém, fui sozinho com a cara e a coragem, e passei, mas eu fui, imagina as posições que eu falei, eu fui fazer o teste de lateral esquerda, e quem era o ponta direita, parece, do lateral esquerdo, né, era o Falcão, e era um cara que eu tinha que ter todo cuidado com ele, porque ele já era um garoto, já promissor no Vila Nova, só que, de tanto apanhar, eu aprendi também a bater sem machucar, e eu era bom de bola, tinha noção, não deixou o Falcão fazer nada em cima de mim. Tava carminho sem tocar nele, chegava primeiro com ele, porque eu tinha uma resistência boa, eu tinha uma baita de umas coxas, eu tinha um preparo físico, de natureza, né, era um menino magro, mas uma resistência boa, e de 82 para 67, deixa eu fazer as contas aqui, RAP5, 3, 3 menos, deixa, é 8 menos 2, né, diferença de 7, é, 12 menos 7, 5, 5 anos, 15 anos, quando eu tava com 15 anos, o Flamengo, sou bom de cálculo, mas eu tô querendo assistir o jogo, ele vai começar agora, e, poxa, época do Flamengo, do meu time de Vila Nova, eu só tive conquista, aprendi a gostar do Vila, porque eu entrei no Serra Dourada, dia das crianças, eu comentei num vídeo, e o gramado do Serra Dourada, que é verde e bonito, entrou a camisa do Vila Nova com a torcida vermelha, dia das crianças, eu menino, a primeira vez que eu fui no estádio de Serra Dourada, me encantei, tive o privilégio de jogar no estádio Olímpico, mas, finalizando a história do eu ter passado no, ter sido aprovado no Vila Nova, lá no, eu não sabia o que eu ia ganhar, o que ia vir para o meu futuro no Vila Nova, eu consegui um serviço na guarda-mirim na época, minha mãe conseguiu para mim, e, trabalhar e jogar bola, ganhar meu saláriozinho lá, e comprar meu monarca, de satisfação lá, com o Vila Nova, com os dirigentes, ou quem, até para o seu menino, se foi, por isso, passou um tempo ele faleceu, fui muito grato à indicação, e, é isso aí, Sua Vila, vou dizer para vocês aí, que o Atlético já vai se manter, e o Goiás vai subir, mas eu acredito que o Goiás, um dia, vai ser campeão brasileiro, porém, de ser o Atlético, deixa eu quase o gole, meio-dia, o Goiás só vai ser campeão algum dia, o dia que o Vila, for para a Série A e ficar lá, e o Flamengo, vou te dizer uma coisa para vocês, Flamengo e Palmeiras, eu sou Flamengo, e eu acho que o Flamengo vai ser campeão mundial de novo, é, mas se o Palmeiras for também, acaba com essa, esse negócio que o Palmeiras não tem o campeão, o título de campeão mundial, valeu, me acompanhe aí, vou fazer mais vídeos, vou buscar mais informações, vou me dirigir, queria ir para o Rio de Janeiro, fazer uma entrevista com o jogador, eu tenho um relacionamento de amizade aí, que me dá a possibilidade de fazer entrevista com o jogador lá, no Rio, e, se eu conseguisse, ia dar um grande ibope no meu, no meu, no meu YouTube, um abraço a todos, que acompanhem aí, já estou indo para quase 7 mil, e, e eu tenho mais de 2 mil vídeos, quando eu faço na empolgação, no estresse, na depressão, eu, puff, mas aí eu vou assistir, vou e tiro, porque, ninguém quer ver ninguém chorando, é mais um barbado, assistiu o jogo aqui, valeu, gente, prazer falar com, você que me acompanha, os amigos, os colegas, aos empresários, fornecedores, os clientes, que, nós tivemos, na vaca gorda, e todo mundo, comemos o filé mil, e agora nós estamos comendo carne de segunda, pra economizar, um abraço,